Em tempos de internet das coisas, de inteligência artificial e de que se fala já no 5G, qual é o papel que cabe à segurança da informação? Então, nos olhos da ADS, nós vemos vários riscos, enquanto a 5G, internet das coisas, riscos de segurança. Por exemplo, 5G representa agora uma banda muito mais grande para qualquer dispositivo conectado-se à rede. O que significa isso? A habilidade de fazer weaponize, com um só dispositivo, tem a habilidade de fazer um ataque muito grande. E com múltiplos dispositivos, você pode fazer um ataque de dados de muita capacidade. Então, as empresas têm que estar conscientes de que isso é o que vieram no futuro, no horizonte, com 5G. Outra coisa que nós vemos com 5G é, por exemplo, os carriers começam a ofrecer serviços de o que se chama Mobile Broadband. E esse serviço tem uns cambios na rede do operador, onde as tecnologias, hoje, de CGNAT, não se comportam bem com muitas aplicações, por exemplo, de gaming, de vídeo. Então, os carriers têm que ter isso em conta quando implementam tecnologias de CGNAT. Então, vem uma quantidade de evoluções e cambios que vão impactar a segurança, e planning, onde a ADS pode aportar muito valor. Por que os ataques de DDoS aumentaram tanto? Porque, ao mesmo tempo, os ataques de DDoS incomodam, mas, na verdade, eles não roubam dados. Por que os ataques de DDoS cresceram tanto? Bom, duas respostas. Aumentaram muito porque, hoje em dia, é muito mais fácil fazer um ataque de DDoS. Se você tem DDoS as a Service, você pode alugar um ataque de DDoS, basicamente, você paga um FII e manda fazer um ataque a qualquer entidade. Então, por que aumenta? Porque é muito mais fácil lançar um ataque de DDoS. Sobre a questão, por que tantos ataques de DDoS, já que eles não roubam dados, eles não têm a questão do pagamento, do resgate? Uma muito boa pergunta. Não necessariamente roubam dados de uma maneira óbvia. Algumas vezes fazem um ataque de DDoS como distração, e, por outro lado, estão fazendo, estão roubando dados, por exemplo. Têm o departamento de segurança completamente enfocado em prevenir um ataque de DDoS, e, por outro lado, estão fazendo um roubo de dados. Isso pode acontecer. Outra coisa, por que fazem ataques de DDoS sem fazer roubo de dados ou de lucro, não? Por exemplo, temos um cliente muito grande, que é a Microsoft, e a nube de Xbox, ela protege a DDoS. Por que há muitos ataques de DDoS à nube de Microsoft? Porque os gamers têm concursos onde os prêmios são muito grandes. Então, as pessoas que vão de segundo, terceiro, quarto lugar, fazem ataques para tumbar o jogo atual. Nós estamos falando do mundo da internet. Como é que está a questão da migração do IPv4 para o IPv6 nas redes, tanto dos provedores quanto das operadoras de telecomunicações? Qual é o estágio que você diria que está, por exemplo, o Brasil? A nível global, já o IPv6 é uma realidade. Já temos um porcentagem de tráfego IPv6 em todas as redes a nível global, inclusive no Brasil. Não tem uma cifra porcentual exata agora, mas é tráfego interno do Brasil, que vem de fora do Brasil, que já tem IPv6. Mas qual é a realidade do IPv6? A gente fala, não, em uma fecha, uma data tal, você tem que migrar todo o IPv6. Isso não vai acontecer assim. O que vai passar é que você tem que ter uma convivência entre 4 e 6, ter tecnologias dual stack, que manejam ambos, o IPv4 e o IPv6, e pouco a pouco fazer uma migração total. Mas o que também estamos olhando é que os carriers vão a... Por exemplo, em cinco anos, tem clientes que estão com muito IPv4, você vai ter que pagar um premium, porque o operador vai ter que fazer um investimento adicional para manter um protocolo que é legacy. Então, isso vai seguir para o futuro... A futuro, não vai frenar um dia todo o IPv6. O que você acha que vai acontecer de mais importante na área de segurança em 2019? Uf, é uma pergunta difícil, não. Acredito que ataques distribuídos vão seguir sendo muito importantes. Acredito que é fuga de informação. Casos, por exemplo, que vimos em empresas americanas como Target, como o serviço de seguro social, onde é simplesmente roubo de informação de dados de usuários, roubo de dados para fazer identity theft. Isso vai seguir sendo a primeira plana. E falando com os CFOs, com os CISOs, com os CTOs, qual vai ser a sua maior preocupação? Que o meu nome não salga na primeira plana dos periódicos. Por uma fuga de informação, por uma ataca de direção de serviço, isso vai seguir sendo top of mind. A gente vai ter a lei de proteção de dados pessoais no Brasil, como tem a GDPR já na Europa. Isso muda o cenário da segurança, na sua opinião? Com certeza. Já isso implica uma quantidade de, como se fala, consequências. Se você não cuida dos dados de seus usuários, tem uma consequência monetária de lucro para muitas empresas. Então, sim, se muda a estratégia de segurança, porque, novamente, já é uma consequência monetária grande.